Você erra o prêmio, você chuta todo tonto, você não acerta o cruzamento, pelo amor de Deus Rodinei Não dá, a gente fica em casa, a gente quer se morder todo, porque você tira nossos nervos Eu não tô aguentando Rodinei, por que que você não chuta no gol, acerta, dá uma cadena Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Agora figura, meu bem Mas agora... Isso aí Ano, na Copa do Mundo, com essa roupa Tá fazendo foguete E você, se é um jogador chato, que não acredita no jogador que você tinha, o time que você torce Ano, meia, 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 meia Menos prisão do jogador que você tinha Torci pra tu, pai Mas fala pra nós, aqui Coração que foi, meu Irmão, a gente... Pra bater um pênalti no caixa não é fácil, não Deu vontade de ir ali, dar uma barrigada Mas eu tava confiante Dexão! Fez história pra tu Você acompanha, velho Dexão! Ô, rapaz, você ensinou, galera Ô, pai, em 2022, eu tô te seguindo Todo dia vendo os vídeos dele E tu não me segue de volta Caralho, tu não me segue, eu vou de lindo, cara Depois do pênalti, pô, eu vou seguir, velho Let me walk upon the waters Wherever you would have called me Do not me